Quero o meu bar aberto com muita gente por perto A quarentena é um deserto irritado, logo eu fico Quero de volta ao meu bar pra beber e conversar Meus amigos encontrar e fazer pose de rico É um bar bem frequentado, aconchegante e arrumado Puro malte é bem gelado, vai bem longe essa lista Quando enfim chegar a hora e esse vírus for embora Vou correndo sem demora, lá pro boteco dos artistas Ou dizer uma verdade com toda sinceridade Sinto falta da amizade e tudo que me conquista Da cerveja bem gelada, da sinuca e o carteado E da moda bem cantada por uma trupe de artistas Sei que já passou da hora, ó meu Deus quanta demora Seu prefeito eu peço agora, abra o bar dos artistas Quero encontrar meus garçons, bem sem dois cunhados bons A Silmara e o Valdão São os primeiros da minha lista Gosto daquele ambiente animado e diferente Onde vejo tanta gente, é um lugar bem divertido O aconchego do meu bar, coisa de se admirar Quem quiser pode chegar e será bem recebido O macarrão e a panceta, a feijoada e o lanchinho O chefe é o meu cunhadinho, mas na cozinha é um artista Por isso eu lhes digo agora, rezo a Deus Nossa Senhora Por favor me deixe agora, voltar pro boteco dos artistas Quem tem amigo no bar, entende o que eu vou falar Sozinho não vai ficar, essa turma não complica Essa moda é uma imagem, uma forma de mensagem Minha sincera homenagem para quem se identifica Muita gente sobe o dom, pois não sabe o quanto é bom Saborear uma porção e outras coisas dessa lista Por isso eu repito agora, quando o vírus for embora Vou correndo sem demora A proboteco dos artistas Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal Tchau.